E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos continuando com Uncharted 2 Among Thieves. Agora a gente tá na companhia aqui da... da Helena, né? Helena... acho que é Helena, tô confundindo aqui as bolas, mas eu acho que sim. Já estamos aqui... no meio do perigo, numa chuva que tá me lembrando muito da Last of Us. Oh! Eu pulei errado! Tem um cara ali. Isso, garoto! Vem pra cá! Muito bem, gostei disso aqui. Nossa, cara, a furtividade foi perfeita. Merece um 10. Tem um outro cara ali. Vem cá, amiguinho. Ah-ha! Me viu! Caramba, o cara tá... Se recupera aí, amigo. Ok. Esse é o mais perigoso. O restante a gente consegue dar contas. Isso, adoro quando ele erra a pontaria. Não erra a pontaria quando ele deixa cair a bomba no chão, né? A granada. Ei! Muito bem. Caramba, quem é esse outro? Ó, foi dar uma de gaiato? Acabou morrendo. Certo, vamos na direção da torre de água. Muito bem. Lembrando, pessoal, um gostei ajuda bastante. Se inscreva no canal, comentem e compartilhe. Tu já tá flertando com ela, né? Não perde tempo. Enquanto ela te ajuda a buscar a outra. A salvar a outra. Não, cara. Isso aqui não. A gente vai ter que subir em algum lugar aqui. Pra cá não é... Ah, tem uma escada ali. Vamos nessa. Cara, essa chuva só tá lembrando The Last of Us. Nossa senhora. Tá muito parecida a cidade. Toda lascada. Tem uma saída de incêndio ali em cima, mas não alcanço. Certo. Me espera um segundo. Tá. Ok. Depois de subir, chuta ela pra mim. Lá vai. Ei! Muito bom. Vai ajudar. Oxi! Ainda bem que desceu a escada. Lá vamos nós. O que que temos pra cá? Talvez tenha alguma coisa pra gente pegar. Apenas um tesouro. E agora eu não vou errar esse pulo, porque tava mais alto. O problema tá trancado? Tá encerrado. Acho que tá bloqueado. Uhum. Ok. Vou tentar encontrar. Entendi. Boa ideia. Outro caminho, mas por onde? Tem essas placas aqui, né? Ok. Eita. Todo mundo zoando ele, né? Eu acho que não vai, não. Ok. 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 Calma aí, amiga. Eu acho que ele não vai ali, não. Caramba. Vamos arriscar. Geralmente... Não, não vai. Ah, tem aqui esse negócio, né? Ei, por que não dá uma de cavalheiro e abre o portão? A gente abriu o portão. Isso eu já sei. Entendi. Entendi. Mas ele não quer pular pra ali. Entendi. Mas ele não quer pular pra ali. Calma aí, amiga. Eu quero saber como é que eu chego ali. Ele não vai, cara. Pra lugar nenhum. Não vai também. Pelo menos não se suicida, né? Ah, agora sim. Eu posso usar... Eu posso usar isso aqui, né? Agora sim. Caramba. Demorei... Demorei pra sacar. Ah! Calma, amiga. Esquerda, direita, tá por tudo! Eita! Uma bombinha vai cair bem. Muito bem. Difícil aqui, hein? Ok. Aonde? Aonde? Meu Deus! Esse aqui é mais perigoso. Por isso que eu mato ele sempre primeiro do que os outros. Vai, amigo. Bota a cabeça de fora aí. Ok. Eu te dou uma cobertura aqui. Nossa! Se protege, amigo. Ok. Ok. Nossa! Foi difícil. Pensei que ia morrer aqui. Ah... Agora faz sentido, porque ele não tinha nenhum lugar aqui pra... Pra descer, né? Poxa, esse cara sempre tem uma pi... Ah, eu também. Tem que subir, né? Ah, amigo. Não erre esse pulo, não. Pelo amor de Deus. Ok. Recarreguei alguma munição. Ótimo. Estamos na parte de água. Conseguimos. Tá. Fica abaixada. Muito bem. E agora? Ok. Ah... E então, tem um plano B? Tô trabalhando nisso. Ela tá ali. O Flynn pegou ela. Hum... É bom plano, vamos ver se vai dar certo, né? Você tá bem? Ah... Ah... Opa, opa, opa! E aí, como é... Ah tá, tinha uma plataforma que ela derrubou. Por isso que eu... Ah... Aí eu não consigo, né? Você tá bem? Ah... É. Ok, tenha cuidado. Tá. Vejo você, Cadu. A gente se separa por aqui. E aí? Quando eu vi você. Ah, pegou o caminho mais fácil. Opa! Ah... Adoro o cheiro de... Ah... Diário de manhã. Muito bem. É, eu acho que é pra cá. Tem um tesouro aqui. Pra cá não vai. A gente vai pra onde, amigo? Ah, tá. Agora faz sentido. Ok. Eu acho que eu tenho que dar um jeito de passar por aqui também. Hum... Talvez seja por aqui. Perdidão aqui, viu? Hum... Deixa eu ir até o final, que eu não fui. Aqui só tem ferro velho. Caramba, eu fiquei agora enganchado aqui. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, dá pra subir por aqui, né? Meu Deus. Tantos anos de game ainda apanhando. Bem pensado. Ah, temos que ir para o trem. Pensei que ia errar. Vamos improvisar. Eu acho que eu lembro de alguma coisinha, mas... Não tenho certeza. Hum... Não sei se dá pra pular. Dá, dá pra pular por aqui. Ok. E ok. Nossa, como tá escuro aqui, hein? Pena que não tem um botão pra ele correr mais rapidamente. Hum... Acho que tem que subir aqui e derrubar isso aqui, ó. Eu lembro de alguma coisa. Uhum. Hum... Eu acho que estamos chegando perto da introdução do game, onde ele... Sei lá, ele... Vocês lembram, né? Tinha um trem. Talvez dê pra fazer essa filharia funcionar. Parece muito aquele trem lá, né? Mas... Não sei se é o mesmo. Nem um pouco sutil. Que idiota, cara. Olha o tanto de arma. Não. Que isso. Chamou, não. Ai! Bela piada numa hora dessa. Cara, demora pra carregar. Meu irmão. Quem que tá atirando neles? Nossa. Tem que ter cuidado com os snipes, viu? Ah, vamos. Selena, cadê você? Não tinha como piorar. Nossa. Que isso, amigo. Ah, tudo que eu precisar. Os dois irmãos da pesada. O trem partiu, a doi foi junto, a Helena tá sumida. Aparece lá. Eita. Já tava na hora. Nossa, pensei que não ia dar tempo. Os caras com as armas assim, que dispara mil tiros por segundo e não acertam. Pisa fundo. O que? Eu vou entrar naquele trem. Nenhum tiro. O que? Tá maluco? Só me deixa aberto pra pular. Acho que isso responde a pergunta. Pisa fundo! Ok, vamos pegar o trem. Então, como é que você vai tirar ela daquele trem em movimento? Ainda não pensei nessa parte. Claro que não. Cara, tá emocionante esse jogo. Ok, vamos lá. Agora, peraí. Pode olhar. Essa. Vai! Pula! Ah, tá. Caramba, ela quase cai ali. Amigo, olha pra frente. Nossa. Bem, pessoal, capítulo 13, locomoção. Eu vou sair daqui e vamos encerrar esse capítulo por enquanto. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, comentem, compartilhe. E me aguarde aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!